Bañadas pelas águas do Pacífico Mexicano, as praias de Puerto Vallarta destacam-se pela sua magnificência natural aliada à sua herança colonial e à sua modernidade mundialmente famosa. Ao longo da sua costa corre o malecón. A avenida aqui é também o ponto de encontro por excelência, graças aos seus restaurantes, galerias, lojas de artesanato e espetáculos. Na beira da praia, uma brisa mágica sopra sobre a zona romântica, que oferece o espaço perfeito para os amantes como seus cafés, boutiques e ruas de pedra. Nos arredores da cidade, o Jardim Botânico abriga um santuário de conservação e uma exposição da biodiversidade mexicana, como nenhuma outra. Serenidade e elegância também residem em Marina Vallarta, um espaço para quem busca luxo, alta gastronomia, expressão artística e uma vista pintoresca entre seus iates e o Porto do Sol. Porto Vallarta é hoje um dos destinos preferidos do país. Suas belezas naturais e culturais fazem dele um lugar perfeito para quem busca relaxar a mente, ativar o corpo e encher o coração. Suas belezas naturais e culturais, ativar o corpo e encher o coração. Suas belezas e culturais e culturais. Legenda Adriana Zanotto